Benino, esse carro não vai conseguir chegar antes da loja no shopping fechampo Tem que pagar o crediânio Calma Gilda, calma que eu vou ativar o modo Moisés nesse carro agora Como assim o modo Moisés? Deixa comigo, eu vou dar uma buzinada aqui nele Quando os carros olharem no retrovisor que carro tá chegando Os carros vão tudo abrir no meio, parecendo um mar vermelho Cê quer ver? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Nossa, Benino, tá dando certo Chegando no shopping É, Goya, rapaz, não tem uma vaga disponível, não tem uma Opa, achei, eu vou estacionar nessa aqui mesmo Deixa eu botar nessa Gilda Bom dia, cidadão, vou ter que autuar o senhor Aturar? Esse aí não tem quem ature não, seu guarda Autuar, senhora, é bem diferente de aturar Vou ter que multar porque ele parou numa vaga para deficientes Deficiente? Como assim, seu guarda? Pessoas que tem dificuldade pra se locomover, é isso Ô gente, seu guarda E eu com esse carro aí sem freio, sem direção, pneu careca O senhor não acha que eu tenho dificuldade pra me locomover, não? Tchau 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 Tchau